Então meus amigos, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui esse jogo do Mario Kart Criado por um fã, né? Mas infelizmente esse projeto não foi pra frente Mas ainda assim, eu queria mostrar pra vocês Se quiserem ver mais vídeos desse projeto, vídeos de quem criou, né? Do criador oficial desse projeto, é só acessarem esse canal no YouTube aqui, ó Mas bora lá, né? Vou botar aqui um Hot Game Uma partida local, só pra me mostrar pra vocês como é esse jogo no geral, né? Ó, basicamente eu tenho aqui um Mario, bem bonito por sinal Um Mario bem bonito Mesmo em comparação com o Mario Kart 8, com os personagens do Mario Kart 8 Esse Mario ainda é bem bonito, né? Lembrando que esse é um jogo que foi desenvolvido Ou pelo menos começou, né? Tentou, tentaram começar a desenvolver Lá nos meados de 2014, 2015, beleza? Acho que 2015 mais ou menos E pra época, esse aqui até que tá bonitão, hein? Bem bonito Beleza, além do Mario, aqui a gente também poderia jogar, né? Com o Pac-Man Com o Pac-Man O Donkey Kong, né? Normal, no caso O... O Mega Man, né? Mario, Mega Man Tem esse Donkey Kong aqui Que é do Tropical ou alguma coisa Então já é um dos jogos mais novos, né? Pra Nintendo Wii U e Switch O Sonic Bonitão aí o Sonic Luigi, Pac-Man e o Vez Pra quem não conhece O Vez, que é esse personagem aqui Ele é o... Um dos antagonistas, né? Um dos vilões Do jogo Far Cry No caso, o Far Cry 3 Beleza? E esse... É... Modéstia Apart, né? Modéstia Apart É o... O vilão mais Como eu posso dizer Um dos melhores vilões da franquia, né? Por mais que ele não seja o vilão principal Do... Do jogo dele Ele chega a ser o... Bem importante Pra... Pra trama, né? E... Meio que inesquecível também Opa! Aqui tá bugando Aqui ainda tem vários Ainda tem vários bugs, né? Porque o jogo ainda tava Em um período de desenvolvimento Antes da Nintendo Né? Quem mais poderia ser A Nintendo É... Antes dela Falar pro cara parar Ou parava desenvolver Ou ia ser processado, né? E aí... Acaba quando tá desse jeito aí Eu recebo um pedido Né? Tão carinhoso desse jeito O jeito é... É... Parar Com o que tiver fazendo Mas se liga A vista A vista é bonita Ó Muito bonita Entendeu? A pista também Muito bonita Muito bem feita Não só a pista, né? Os personagens também Porque, cara Pra época 2015 Mais ou menos 2014 2015 Isso aqui tá lindo demais Entendeu? Tá muito bonito, cara Ó E... Vários personagens E é isso aí É... Seria um projeto Muito bom Porque seria um jogo Pra PC Né? Tava bem no início Quando... Quando o rapaz Ele precisou parar, né? De desenvolver E é isso aí É... Se vocês notarem, ó Até os menus deles São bem... São bem leves Aliás, bem simples Né? Bem simples E não... Não tem muito O que apresentar mais, não Só queria dizer Que teria sido Um... Um baita de um jogo Criado por fãs, né? Mas aí Como já é de... Como já é de... De... Não sei nem se eu chamo De mania De vício De praxe, né? Como já é de praxe Da Nintendo Ela acabou barrando Pois é É isso aí Eu só queria mostrar Esse jogo aqui Pra vocês Espero que tenham gostado Do vídeo E é nóis Falou Espero vocês aqui Mais vezes, hein? Valeu